Ontem, o Supremo disse que o senhor Eduardo Cunha era uma pessoa que usava de práticas condenáveis. Uma das práticas mais condenáveis foi a chantagem explícita feita pelo senhor Eduardo Cunha com o governo, o meu governo. Quando ele entra com o processo de impeachment, e não preciso de ser eu a falar, os senhores podem olhar nos jornais daquele momento, o que acontece? Ele ameaça o governo da seguinte forma, se vocês não derem três votos para impedir que a Comissão de Ética da Câmara me condene, ou seja, me deem três votos favoráveis a mim. Caso contrário, eu aceito, porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Então, essa é uma questão tão descarada que o advogado do PSDB, ex-ministro do senhor Fernando Henrique Cardoso, que entra com o meu processo, ele que entrou com o processo de impeachment, que foi lá e redigiu esse pedido, ele disse a respeito do ato do senhor Eduardo Cunha, chantagem explícita. A Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. Ali, honey e Gue. Os pequenos e outros.